Ouvir cantar Uma canção Pelas ruas de Miseu A promosa do curadão Ouvir cantar Uma canção Pelas ruas de Miseu A promosa do curadão O seu destino É alegrar E cantar pelas duelas Serenatas a luar Os curas de Miseu É alegrar Calma o meirão Onde quer que a mal É você seu canapão Os curas de Miseu Ouvir cantar Ouvir cantar Ouvir cantar Ouvir cantar Ouvir cantar Perdi a minha capa Não sei da batida Nem sequer o nosso Chapéu foi O estado é uma donzela E agora o que faço Tenho um escopo Derido em altos Dois cheios Para beber Mas que triste figura No meio perdido O sol vai nascer Mas que triste figura No meio perdido E o sol vai nascer E o sol vai nascer Caminho pelas Joelas E vejo as donzelas A ter mergulhado Ai mas que está Que a aparência Com pouca postura E embriagado Só quero chegar A casa A curar A dança A deitar A dormir Para acordar Pesquinho De cara Lavada E voltar A beber Para acordar Pesquinho De cara Lavada E voltar A beber Pesquinhos Mas não é Imagina É Esses palmas O Estudante de Viseu 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 O Estudante de Viseu